Em poucas palavras, como que a gente pode resumir o que é Branding e por que é importante a gente cuidar da marca? Legal, vamos lá. Branding nada mais é do que a gestão que você faz para gerar valor de um negócio, né? Então imagina que você começa a empreender e aí você pensa em abrir, por exemplo, uma loja de roupa, certo? Quantas lojas de roupa não existem no mundo? Na sua região especificamente, quantas lojas de roupa não existem? O que vai fazer o cliente comprar de você e não da loja do lado? Porque existem muitas na internet, então, são várias. Então o Branding faz com que você se diferencie, né? É você planejar a identidade, a personalidade, a diferenciação da sua marca para o mercado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí